Olá, sejam bem-vindos a mais um Genial Trends, aquele programa gostoso, bonito e bem feito pra você que quer entender as notícias relacionadas ao mundo da economia, negócios e finanças mais buscados durante a semana na internet. Como o negócio aqui é papum, direto ao ponto, roda a vinheta aí, Caio. Pra começar, não gente, nesta semana não vamos falar do nosso menino Elon Musk. Mas teremos um que tá ali competindo com um aspirante a dono do Twitter. No caso, vamos falar do Sr. Mark Zuckerberg, dono e proprietário da Meta, antigo Facebook. Também vamos atualizar você sobre aquela briga gigante entre TC e Empiricus e explicar por que o nome do empresário brasileiro e bilionário Luciano Hang foi parar nas pesquisas da internet durante a semana inteira. Então respira fundo, senta direito pra não dar dor nas costas e vambora. Primeiro assunto, vamos começar com um mais crítico, que é pra arrancar logo esse band-aid. Afinal, por que o nome de Luciano Hang foi tão pesquisado nessa semana? Bom, Luciano Hang é um empresário catarinense, dono da rede de lojas de departamento Havan. É isso mesmo, aquela que tem sempre uma estátua da liberdade na frente. E eu morei 20 anos da minha vida em Curitiba e por lá o pessoal tinha uma piada. Pra que gastar um dinheirão indo pra Nova York se dá pra pagar R$ 1,50 no busão de domingo e ver a estátua da liberdade da Havan? Bom, voltando aqui pra pauta, o empresário de 59 anos tem uma fortuna estimada pela Forbes de 4,8 bilhões de dólares, o que coloca ele como a décima pessoa mais rica do Brasil. E, bicho, aí complica a vida do desavisado, viu, Caio? Você sabe como é que se fala 559? Não, 558 em ordem numeral ordinal? Bom, então é isso, né, gente? Luciano Hang está na posição de número 558 no ranking de bilionários da Forbes, atualizado em 24 de agosto. O Império da Havan de Luciano Hang conta com 164 megalojas distribuídas em 20 estados do Brasil com 22 mil funcionários diretos. O nome de Luciano caiu na boca da internet nesta semana por uma situação bem complicada. Ele e outros sete grandes empresários foram alvos de mandatos de busca e apreensão por trocas de mensagens no WhatsApp que teriam um teor antidemocrático e supostamente falavam de um golpe caso Lula vença a eleição. O mandato foi cumprido pela Polícia Federal na terça-feira, dia 23 de agosto, com ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Após a operação em 13 imóveis do empresário, as contas de Luciano no Instagram, TikTok e Facebook foram derrubadas. Em nota à imprensa, o empresário disse, vou ler aqui pra vocês, Aqui, pra contextualizar, a figura de Luciano Hang ganhou destaque a partir de 2018 pelo apoio ao presidente Jair Bolsonaro na eleição daquele ano. No Twitter, ele disse ter sido alvo de censura e afirma que o objetivo da narrativa é tentar calá-lo. Olha, o negócio deu pano pra manga, viu? Mas não para por aí. Luciano também esteve nas buscas da internet nesta semana porque a Justiça Federal barrou a construção de uma loja da Havan em Blumenau, a pedido do Ministério Público Federal, porque a estética da loja com a Estátua da Liberdade e colunas gregas agride o patrimônio arquitetônico e histórico da região. A Havan ainda pode recorrer da decisão. Por fim, outro tema de pesquisa do nome do dono da Havan foi porque ele foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 8 mil ao padre Júlio Lancelotti em uma ação por danos morais ao chamar o pároco de bandido no mesmo grupo de WhatsApp que rendeu o mandato de busca e apreensão dos seus imóveis. Júlio Lancelotti disse ao UOL esperar que a decisão judicial sinalize e afirme os limites legais da liberdade de expressão. Do outro lado, a defesa de Luciano Hang não respondeu aos pedidos de comentários dos portais de notícias. Agora sai de cena Luciano Hang e entra Mark Zuckerberg que substitui o falado Elon Musk hoje neste episódio. O também bilionário e cofundador do Facebook virou meme nas redes sociais após publicar uma foto no Facebook de seu avatar na primeira versão do metaverso da Meta, a Horizon Worlds. E como a internet não perdoa, o tio Zuck foi alvo de piadas pela simplicidade dos gráficos da peça e foi até chamado de Zuckerberg feio. A captura de tela em questão era uma selfie do bilionário no universo digital em frente à igreja da Sagrada Família e da Torre Eiffel para comemorar o lançamento da Horizon na França e na Espanha. A CoinMarketCap, empresa de capitalização de criptomoedas, comentou sobre a foto dizendo depois da selfie de Zuckerberg, muitas pessoas fizeram perguntas como por que o metaverso de 10 bilhões de dólares da meta parece um jogo de Nintendo de 2002? Depois da chacota e a gente sabe que a internet mexe com os guris Mark publicou uma nova foto com seu avatar repaginado no Instagram e fez questão de dizer que está trabalhando em inovação e na melhoria dos gráficos da Horizon que segundo ele são capazes de muito mais. E dá para perceber que ele ficou doído, viu, porque a nova foto mostra até as pintinhas do rosto dele e a textura da mesma cor de blusa que ele usa todo santo dia. Falando nisso, será que quando ele morrer ele vai ser enterrado com aquela roupa? É, né, é o avatar dele. Ele já está no metaverso há muito tempo, ele tem a mesma skin desde sempre. Desde sempre. Não dá para saber, gente, vamos ver o que vem por aí, fica no ar. Por fim, mas não menos importante, vamos a mais um capítulo da novela que rende tanto quanto Pantanal. A briga entre TC e Empiricus. Antes de tudo, para entender toda a história, vou pedir um favorzinho aqui para você, tá? Vou pedir para você voltar aos tempos remotos ao vídeo de estreia do nosso programa porque lá a gente explica todo esse rolo da TC e da Empiricus. O Caio vai colocar o card do episódio para você no final deste vídeo e vou deixar o link nos comentários também, beleza? Bom, o TC vai pagar 500 mil reais, será que é em barras de ouro que vale mais do que dinheiro? Bom, enfim, vai pagar 500 mil reais para quem entregar provas que ajudem a identificar o autor do vídeo que circulou nas redes sociais com uma atriz caracterizada de palhaço fazendo acusações a TC. Em comunicado à CVM, instituição que fiscaliza o mercado de capitais, a TC disse que a recompensa é para proteger os interesses da empresa e dos acionistas considerando a ameaça de novas investidas de mesma natureza do vídeo. O pagamento da bolada vai ser feito ao primeiro denunciante de boa-fé que entregar provas lícitas que comprovem irrefutavelmente quem fez o vídeo. As provas serão recebidas por e-mail e ficarão com o departamento de compliance que vai adotar medidas de segurança para garantir a integridade das informações. Elas também serão enviadas para o conselho da companhia que vai analisar e dizer se estão qualificadas para o bilhete premiado. Bom, esses foram os assuntos dessa semana e sabe qual é a conclusão que eu chego no final desse episódio, meus caros? Cuidado com a internet porque caiu na rede é peixe. Todos os temas que a gente falou hoje envolvem alguma coisa feita pela internet, desde mensagens em grupo de WhatsApp, e dessa parte eu tô segura porque eu mal respondo as pessoas, Deus me livre fazer parte de grupo também, foto feia publicada, a isso eu diria que eu tô sujeita, e há também vídeos anônimos destruindo reputações. Se você gostou deste vídeo, deixa de preguiça, coça esse dedinho para se inscrever no canal da Genial, e não esquece de comentar os assuntos que a gente abordou nesta semana. Beijo, beijo! Aceito pagamento pelo serviço prestado em likes neste vídeo, hein? Olha, o Google tá me dizendo aqui que 558 em numeral ordinal é 15º, 58º. Eu jamais saberia.